Eu bem que tentei avisar sobre um possível término da Liz, mas fui acusado de espalhar fofoca falsa sobre os Johnsons, sendo que eu não tenho absolutamente nada contra ninguém dessa família. Acho que é uma das famílias que eu tenho poucas críticas a tecer, né? Pois é, muito pelo contrário. Em um trailer mais recente da próxima temporada, a 14ª, que começa amanhã, dia 12 de março lá nos Estados Unidos, a Liz explica que ela e o Bryce não estão mais juntos. O motivo não é nenhum barraco também, não é traição, não é a descoberta de um filho secreto, né? Ela simplesmente achou que o cara se acomodou demais dentro do relacionamento e não serve mais pra vida dela, né? Vamos entender melhor tudo isso que ela disse, mas antes de soltar a vinheta, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, siga a gente também lá no Instagram, arroba Y News Oficial. Também considere assinar o nosso clube de membros, que a gente chama aqui carinhosamente, né? De Fofoca Borô, Ova Investigation ou FBI. Você vai ter conteúdo... Ah, conteúdos... Eu sempre troco esse pedaço, né? Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. É só clicar aqui no botão de Seja Membro ou no primeiro link que tem na descrição. O TLC já tinha soltado um trailer da próxima temporada de Os Pequenos Johnstons, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Com algumas imagens do Trent e da Amber, celebrando 25 anos de casados. Aí mostrou também a formatura do Alex, da Emma, a casa nova que a Ana comprou, né? O bebê que a Liz deu à luz. O Bryce, que é o namorado da Liz, aparece normalmente nas filmagens, mas eu já tinha levantado a teoria de que talvez o gato tivesse subido no telhado, porque os dois sumiram do feed do Instagram de um do outro. E a gente sabe muito bem o que isso quer dizer, né? Assim, nas entrelinhas. Pois é, na época, como as fotos foram apagadas, foi pouco antes do trailer ser distribuído, né? Só tinha mesmo um rumor, assim, sendo espalhados. Enfim, né? Era só um rumor. Porém, a Liz já confirmou que a Liz realmente, atualmente, não estão mais juntos. Num vídeo liberado com exclusividade pro site gringo Parade, os produtores perguntaram pra Liz o que aconteceu com o Bryce. E aí ela conta que eles se separaram. Depois ela pede um minuto pra poder respirar fundo, e aí ela volta a explicar, abre aspas. Eu e o Bryce não estamos mais morando juntos. Nos separamos. Nós parecíamos mais colegas de quarto do que namorados, e eu não posso viver assim. Não quero um relacionamento onde não parece existir amor ou paixão. Fecha aspas. Pra deixar mais claro também o ponto de vista dela, a Liz conta que os pais, por exemplo, estão prestes a completar 25 anos de casado, na época, né? E aí, a todo tempo, buscam maneiras de trazer novidades, né? Pra dentro do casamento. No trailer da temporada mesmo, aparece lá os dois fazendo algumas, acho que eram, se não me engano, só aulas de dança, né? Pra poder comemorar a ocasião. A Liz também completou, abre aspas. Cresci com pais que tentaram fazer de tudo pra manter o romance em 25 anos. E eu quero isso. Não posso ficar com alguém que se sente bem estando em uma relação ok. Uma relação medíocre. Fecha aspas. O produtor ainda questiona também como ela se sentia naquele momento. E aí ela fala que tinha muitas emoções. Mas que a principal delas era a raiva. Abre aspas. Tem muitas emoções, mas principalmente estou brava porque as coisas mudaram. Apesar de que ele é um cara bom. Quando a relação começa a afetar a saúde mental de alguém, no caso, né? Obviamente falando sobre ela. Quando a pessoa não se sente... Não sente que é amada. E ela tenta fazer de tudo pra manter a relação e a paixão vivas. Tudo é muito exaustivo. As coisas estavam ficando muito depressivas. Não posso viver daquela maneira. Fecha aspas. Olha, eu vou tirar o chapéu aqui, né? E admirar bastante a Liz. Porque ela provavelmente tinha acabado de dar à luz nessa época aí. Com certeza ela estava contando que o parceiro dela estaria do lado, né? Ainda assim ela viu que o relacionamento não tinha muito pra onde ir. Não tinha muita solução. E resolveu terminar. E lá em 90 dias, né? Um bando de marmanja empurrando os casamentos falidíssimos e horríveis com a barriga. Pois é. Claro que não está sendo fácil também pra Liz. Mas que bom que ela tem uma grande rede de apoio ali também. Porque tanto os pais quanto os próprios irmãos são pessoas muito presentes na vida dela, né? Como a gente contou quando a gente fez o vídeo lá sobre o nascimento do bebê. Eu não sei ainda quando essa temporada vem pro Brasil. mas o meu palpite é que não deve demorar muito tempo, né? Assim a gente espera, pelo menos. Esse também é um programa que geralmente não atrasa demais. Mas eu quero saber de você se era do time que achava que eles estavam separados ou nem sonhava com essa hipótese. O que você achou dessa decisão aí da Liz? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau.